E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer algum desafio aleatório, o próximo que aparecer, mas antes eu queria mostrar pra vocês o meu estilo ostentação. Eu atualizei o T20, ele tá meio amassado aqui, me desculpem por isso, mas eu atualizei a pintura dele, o Neon. Agora o Neon dele é douradão, se liga que coisa foda. Olha, puta, só o farol de T1 ficou esquisito, né? Mas tudo bem, não tem outra opção. A partida levanta, olha o estilo ostentação, Aleandro, olha o estilo ostentação. Manda continência aí pra galera, Patif. Olha só, parceiro, olha o naipe, o carrão dourado. A galera da Patifaria aqui já cruzando com a gente, né? Porque a gangue é assim, né? Que a gangue anda junta no rolê. É, jovem, estamos em ostentação. O carro eu fiz de ouro escovado e a tintura nas laterais aqui, né? Os detalhes estão em preto fosco. Ele deve provavelmente falar da droga dele, o Bruce. A gente vai dar uma voltinha com o nosso carrinho lindo. E esperar enquanto isso, daqui a pouquinho, vai aparecer alguma missãozinha aleatória pra que a gente possa fazer. Mas enquanto isso, vamos correndo, velho. Vamos dar uma disparada aqui. Mano, o T20 ele é muito lindo, né, velho? Então, já que tem um carro lindo que eu praticamente não uso nas corridas, vamos deixar ele mais bonito. E eu tava enjoado daquele azul Tron, né? Que era o azul escuro, era preto com... Preto metálico com azul... Fuck! Preto metálico com o... Perolado azul alguma coisa, né? Azul mais, sei lá. E aí ele ficava aquele estilão Tron, mas agora aqui ele tá ao estilão ouro fosco, né, velho? Que também ficou animal... Olha aquele mal, velho. Cê é louco, parça. Vamos ver, o cara tá aqui do lado. Vamos tirar um racha. Vamos aqui, ó. Vamos tirar um racha. Deixa eu usar a função racha aqui, ó. Racha. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Vamos ver se eles aceitam. Mas os caras não tão aceitando, cacete. Se eles aceitarem um racha aqui, ó. Colocar um racha aqui. Eita, pô. Que isso aqui? O que é essa área vermelha aqui, mano? Que isso, velho? Não sei o que é isso, não. Ah, é a galera que eu desafiei pro racha provavelmente, né? Vamos colocar. Eu quero chegar aqui, ó. Na entradinha de... Beleza. Esse é o racha. Vamos ver se os caras... Aí, ó. Convidar todos os jogadores no alcance. O destino tá ali. O dinheiro acumulado. Deixa eu ver. Vamos ver. O brother desceu no meu carro. E pãs. Tá. Eu não entendi o que tá acontecendo. Mas tudo bem. O dinheiro acumulado. Eu convidei. Vamos iniciar. É 3, é 2, é 1 e vai. Vai, amigão. Eita, cuzão. O cara aqui me travou. Sai da frente. Os Leo tão me tirando racha pelos mapas abertos aqui do bagulho. É um racha curtinho de 2km apenas de supercarros. O brother tentou dar a volta. Não conseguiu. Acho que é X1 aqui no racha. É a impressão minha. E eu já virei. Oh, my. Oh, my. Estão descendo um racha. Eu nem tinha visto direito pra onde tinha que fazer o bagulho. Vocês viram que eu só me virei ali, né? Eu improvisei. Uou, bitches. Eita, caralho. Quase perdi o controle. Ah, outra coisa. Eu mexi na roda do carro também. Eu coloquei uma roda agora de luxo, tá? Eu tirei aquela roda off-road que tava feia pra cacete. Foda-se que eu vou perder um pouquinho de desempenho no All Ride. Pelo menos eu deixei o carro mais iradão, mais bonitoso, né? Jovem. Ai, fuck. O cara vai passar agora. Olha que merda. Quase de uma batida. Não consegui recuperar ainda, velho. Consegui me recuperar se pá tempo. Eu vi ele batendo ali atrás também. Subida aqui não é fácil não. Porque a gente salta sem ver os adversários, velho. Eu só tô fazendo esse racha aqui. Só posso tentar o nosso carro só. Só pra gente dar rolê. E não ficar dando rolê sem sentido. Eita, cuzão. Ele tá na minha cola. Tem que caprichar nessa curva aqui, ó. Oh my... Ok, entramos. Retinha final. Encaixei, beleza. Ganhei o racha só pela brincadeira. É isso aí, jovens. Eu queria consertar o meu carro, mas tudo bem. Porque daqui a pouco vai ter desafio. E eu não tô pronto pra enfrentar ele. Aliás, eu tô... Puta, vamos aliás arrumar mais alguma arma? Eu tô aos poucos arrumando minhas armas. Mas... Teve um dia que eu coloquei a pintura de todas as armas rosa. E agora eu quero... Como é que ele chama? Ele chama de loja de Armination. Aqui, ó. E agora eu quero deixar as minhas armas com uma personalização muito foda que tem lá. Pelo menos os principais, né? O rifle principal de treta lá. Vou acionar por aqui, ó. Eu sou folgado. Olha o meu carro, parceiro. Dourado, cê é louco. Vou até andando. Eu não vou nem correndo, porque aqui é estilo, né, parça? Você não chega correndo, assim, numa loja dessa. Você chega na moral. Botando respeito. Oi, moço. Eu queria... Você viu que não tem... Nossa, amigo. Você tá parecendo o Coringa do Batman, caralho. É, então. Não tem... Caralho, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Não é o que eu queria. Eu não sabia que tava dando pra dar porrada aqui. É porque a loja tá fechada. Eu tô triste. Eu fiquei bem triste mesmo. Vambora, vai. Dá a volta aqui. A patifaria vai me acompanhando. Cara, dá a galera por aqui. Vamos chegar matando. Vamos chegar na assassinagem aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Pera, deixa eu deixar meu carro por aqui, porque eu não quero... Opa! Desafio de tiroteio de veículo. Conquisto o maior número de jogadores mortos em tiroteio de veículo. Seis melhores ganharam dinheiro e RP. Putz! Então não é tão bom eu fazer isso aqui com esse carro, né? Então calma. Eu preciso ligar na minha garagem. Será que eu consigo chegar lá rapidão? Ah, foda-se. Vamos nesse mesmo. Vamos ver o que eu consigo fazer. Beleza. Vamos ficar pela região aqui, porque aqui tem bastante gente. A gente só precisa ficar ligeiro aqui pra não se ferrar, né? Putz, eu deixei a fumaça azul, né? Do carro. Vou colocar ela amarela pra ficar mais da hora. Vamos se preparar, hein, jovens. Começou o desafio, jovens. Aqui é só assassinato de dentro do carro, velho. Eu tô preparado já. Puta, bomba, né? Acho que bomba vai ser mais esquema ainda. Vai tiroteio. Ah, os caras... Tá, mano. A gente tá todo mundo andando em gangue aqui, porque essa é a parada, galera. A gente vai... Olha que da hora, parceiro! Olha essa partifaria, cuzão. Cê é louco. Cê é louco, tio. Como é que... Eu tenho um esqueminha pra... Ah, tá ali, ó. Começar a gravação. Não, mas pode parar a gravação. Eu só queria testar, só. Vai começar, hein, velho. Um minuto e meio. Estamos prontos aqui, só ostentando... Ai, fuck! Puta, mano. Bati muito o carro, na moral. Não, bomba não. Puta, eu vou deixar a bomba no esquema, mas eu na minha... Eu acho que talvez eu tivesse que atirar, velho. Eu tivesse... Eu tivesse que atirar. Eu devesse atirar, eu acho. Assim, acho que o português fica menos pior, né? Tá todo mundo aqui no esquema já, hein, galera. Eu tenho que matar mais players, pá, né? Ou isso vai causar o maior caos. Vamos ver. Sei que os três melhores são recompensados. Todo mundo só se preparando. Vamos afastar um pouquinho. Tem alguém me seguindo. Vamos afastar um pouquinho mais. O carro chama uma tensão, né, velho. No meio da treta, um carro dourado. É um bagulho pra se destacar, né, jovens. O servidor tá lotadão, mano. Caraca, tio. Eu tô tensa, eu tô tensa. Esse começo de desafio é foda. Essa etapa de vamos nos preparar pra treta é das mais tensas de todas. Vamos ficar próximo daqui. Mano, você quer saber o que eu podia fazer? Já preparar umas bombas, né, velho. Quando faltar uns 20 segundos, eu vou tentar preparar umas bombas e ver se adianta. Vamos dando um rolê, vamos dando um rolê. Opa! Pera aí, já rolou tiro aqui. Tá rolando tiro, tá rolando tiro. Necessário, hein. Opa! Tá rolando tiro. Vamos ficar ligeiro já, velho. 20 segundos. Calma aí, mano. Vamos pela calçadinha aqui, ó. Ó, o carro tá protegido aqui, parceiro. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa rapidão onde é que tem bastante player. A galera tá toda acumulada aqui de uma maneira geral. Eita porra, mano. Vai ser tenso. 10 segundos pra começar, hein. Eu vou fazer o primeiro teste já que é jogar uma bomba num carro qualquer, assim, num carro civil. Caralho, explodiu a bomba na direção que eu fui. Fuck! Eu já me ferrei, já! Será que contou ponto? Eu quero ver se contou ponto, se eu posso matar na bomba. Ah, que merda. Já fudeu. Caralho. Não, não contou. É no tiroteio mesmo. Eu vou ter que chamar o meu... Como é que é aquele meu carro fodido lá? Liga pro mecânico. Rápido, caralho. Rápido, caralho. Tem 5 minutos que eu tô enrolando aqui, ainda pedindo carro. Sou um idiota, né, velho? Caralho. Eu sou muito burro, tio. Eu tenho o dom de fazer cagada. Eu quero o... Puta, eu não lembro qual carro que é. O blindado. É o Kuruma blindado. É esse que eu quero. Então vem, então vem, então vem. Puta, o cara vai me matar, mano. Se esse cara não me matar, é muito a sua. Nossa, sério, você é muito legal, Sleu. Porque, honestamente, qualquer um me mataria nessa situação. Tá ali embaixo do meu carro. Vamos lá. Vamos no gás. Agora com o Kuruma, eu acho que eu tenho uma vantagem, senhores. Ó o chorão do Charlie Brown Jr. tá aí, velho. Caralho, que isso é louco. Ele tá em segundo no bagulho. Beleza, cadê? Prepara a arma. Prepare your guns. Ó, o maluco passou retão aqui e eu tô de Kuruma. Então ele pode tirar o que ele quiser, velho. Caralho. Tá, isso aqui é amigo. Vou evitar matar amigos. Vamos focar no inimiguinho aqui. Eita, porra. O cara desapareceu, velho. Ele tá ali, ó. Caralho, ele bugou, mano. Que merda. O cara no mínimo não tá aqui. No mínimo ele já... Puta que pariu. Matei um. Matei amiguinho. Fala na bunda, galera. Desculpa, eu preciso ganhar. Caralho, o cara tá com uma bazuca. Pão, dá pra mim, parceiro. Tá, o cara tá imortal. Não, morreu. Morreu, morreu, morreu. Eu tô na frente. Eu posso matar pessoas a pé também. Beleza, a melhor coisa que eu fiz foi pegar o Kuruma blindadão, velho. Mas a gente vai ter essa ideia daqui a pouco, certeza. Ele vai ter que fazer a ligação direta ainda. Boa, matei mais um, brother. Tamo em primeiro. Eu sou muito matador. Ó os caras vindo de untinha ali, ó. Eles querem a ajudinha um do outro, ó. Já deitei um. Deitei o outro ali também. Não deitei? Deitei. Deitei, deitei. Morre, morre, viado. Morre, viado. Morreu mais um. Caralho, melhor ideia. Melhor ideia é pegar esse Kuruma. Ih, o cara aqui tem a mesma ideia que eu, Isleu. Mas eu pensei antes. Ele pode sentar a bala aí que eu pensei antes. Ó, que importa. Olha o extra da zoeira ali, ó. Vamos pra cima dele. Ele vai tentar fugir, vai. Ele não vai ficar entretando aqui à toa, não. Ele não é vacilão, mano. Caraca, velho. Melhor os caras mandando bomba ali. Porra, o carro do cara desapareceu. Cacete. Ó, ele tava tentando mandar bomba também. Tem que pegar. Pô, nossa senhora. Ai, caralho. O cara destruiu o meu Kuruma. Fudeu. Fudeu. Eu vou precisar ligar na Morse e vou precisar solicitar o carro de novo. Pera. Ih, isso. Eu não vou ter tempo de fazer isso, mano. Na moral. Eu vou até tentar, mas eu acho que não vai dar tempo, não. O ideal é eu pegar outro carro qualquer. Porque se eu ficar aqui moscando, eu vou dar ponto pros caras. Estamos aqui. Eu quero todos os meus carros. Pode resgatar todos. Ele pode mandar. Eu preciso solicitar veículo. Puta, não. Tem que ligar pro mecânico. Ó, foque. Eu tô em primeiro com seis pontos ainda. Se a galera não for ligeira, eu tô de boa. Mecânico. Vamos ver se ele consegue pegar ali da minha garagem. Mano, que da hora, velho. Eu mandei benzão nessa aqui. Eu tive a ideia muito boa. Kuruma blindadão. É nóis. Ah, dois minutos. Sério? Então, gente. Então, vamos ter que pegar um carro qualquer aqui. Pra treta só pra... O T vai me passar. Os três primeiros ganham pontos. Falta um minuto. O T tá com um Kuruma blindado também. Talvez seja uma boa ideia eu explodir ele de algum jeito, mano. Ai, foque. Agora fodeu. Beleza. Eu não ganhei ponto com isso. Isso que é uma merda. Eu vou ter que meter a metralhadora mesmo. O cara, ele explodiu o meu Kuruma só pra me foder, né, velho. Ele sabia que eu ia me ferrar se ele deixasse o meu Kuruma. Focke. Eu tô de sabre agora, velho. Mas da hora é isso aí que, mano, ficou mais radical ainda, velho. Olha o time passando. Filha da mãe, velho. A gente pensou rapidão também. Ele viu eu com o Kuruma e ele já falou. Pô, vou pegar o Kuruma também. Ah, foque. Puta, aqui tá o Pablo. Ele tá de boa. Ele tá de amiguinho. Ali tá o Kuruma? Não, aqui não é o Kuruma não, mano. Boa, malandro. Sentei bala no cara ali. Matei mais um. Beleza, morri, mas matei mais um. Já fiz oito pontos e dei ponto pra um cara que não tá nem perto de ganhar. O meu maior problema aqui é o Tic e a da Pit Faria também, né? Não é tão problema assim. Se ele ganhar, eu fico feliz também. Caraca, velho. Vamos lá roubar um carro qualquer. Vem cá, vem cá, vem cá, tio. Vem cá, tio. Sai, sai, sai do carro. Sai do carro, piranha. Caralho, o maluco passou com tudo ali, velho. Quem tá aqui? Foque. Caralho, o maluco de moto, parceiro. Cê é louco. Ganhei. Eita, cuzão. Vitória da ostentação, parceiro. Ganhei nove mil de dinheiro, um pouquinho de RP. Matei oito, Tic, com o Clão Witch. E a parceria aqui, eu tô ligado. Tá no Clão Witch, mas a parceria fez uma porrada de mortes também. Eita, porra. Eita, cuzão. Isso é GTA, brother. Olha que da hora, sério. Esse evento de modo ali ficou muito louco. Bom, vitória da ostentação. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Abraço do Patófia. Até a próxima. E valeu.